Tem uma disputa que provoca faíscas em casa. Pra você, quem é que dirige melhor? É o homem ou a mulher? A novidade é um teste que resolve o assunto de uma vez por todas. E eu sinto muito, Paulo Henrique Amorim. Um momentinho. Eu não sei dirigir, portanto, pra mim é isso, ó. Melhor ainda, você ajuda a nossa pesquisa, viu, Paulo? Porque nós, mulheres, ganhamos essa batalha. Bem no meio do trânsito, lá está ela. A velha rivalidade entre homens e mulheres. Quem dirige melhor? O homem dirige melhor. Ah, a mulher, com certeza. Eles se acham os melhores e ficam furando fila, fazendo zigue-zague. E se deixar, o debate vai longe. A mulher dirige melhor, mas é mais lenta. Ah, a mulher vai pilotar fogão. Talvez seja uma visão machista, mas acho que o homem dirige melhor. Você acredita que existe diferença entre homens e mulheres ao volante? Segundo uma pesquisa recente, existe mesmo. O estudo foi feito por uma companhia de seguros em Londres, num cruzamento movimentado da cidade. Na corrida, pelo melhor desempenho, homens e mulheres foram avaliados em vários quesitos. Na chegada, o resultado geral. Elas com 23,6 pontos e eles com 19,8 pontos. Vitória do sexo feminino. A mulher é mais cautelosa no trânsito. Algumas mulheres dirigem bem. Algumas. A pesquisa inglesa apontou, por exemplo, que 85% das mulheres paravam com segurança no sinal amarelo. Contra apenas 44% dos homens. 27% dos homens dirigiam colados ao veículo da frente. Entre elas, só 4% desafiaram limite de segurança entre dois carros. Eu acho a mulher mais paciente no trânsito do que o homem. Ela respeita muito mais normas e regras do Código de Trânsito. Homem não tem paciência, não adianta, vai xingar. Eu acho que a mulher, pela própria natureza feminina, ela é mais educada. Habilidade. E charme. Quando estão ao volante, elas são mesmo capazes de surpreender os homens. Mas será que são mesmo as melhores, como aponta a pesquisa inglesa? O Domingo Espetacular também decidiu fazer um teste. Então, vamos aos nossos competidores. Miriam Lago é empresária. Desde pequena gosta de carros. E adora dirigir. Eu acredito que eu dirijo muito bem. Até por gostar. Sentimental eu sou. Altemar Dutra Júnior é cantor como pai, Altemar Dutra, que fez grande sucesso entre as décadas de 60 e 70. Altemar Júnior é fã do volante. Gosto muito de dirigir. Com trânsito, sem trânsito, me sinto bem, gosto do carro, me atrai. Ele diz que vê bons e maus motoristas. Tanto mulheres, como homens. E acredita que ainda há muito preconceito. E aí tem alguém muito ruim na frente, assim, empacando trânsito. Aí você passa e vê que uma mulher... Ô dona Maria! Você fala isso? Tinha que ser mulher? Mais. Jamais? Jamais. Você que eu não tô acreditando? Na verdade, não. Miriam acha que a fama de que mulher dirige mal vem do passado. Preconceito que já deveria ter deixado de existir, mas ainda existe. A Miriam e o Altemar toparam. Vão enfrentar o nosso teste nas ruas. Eu sei que sou assim. O cantor Altemar Dutra Júnior e a empresária Miriam Lago são apaixonados por direção. Gostam de enfrentar os desafios do trânsito. O Domingo Espetacular quer saber agora quem se sai melhor na prática nessa guerra dos sexos. E lançou os mesmos desafios para o Altemar e para a Miriam. E aí, vocês topam? Eu topo, com certeza. Fechadíssimo. Fechadíssimo? Quem será que ganha essa batalha, hein? Quem vai aplicar o teste é o instrutor de trânsito, Rafael Nogueira. E nós vamos acompanhar tudo. Primeiro, as damas. Miriam assume o volante bem concentrada. Desde quando nós saímos da garagem, ela sempre procurou sinalizar tudo direito. Certa. Agora, a baliza. Foi bem calma, tranquila, trabalhando bem com o movimento, com a coordenação de andar e virar. Foi bem? Com certeza. Miriam para direitinho no sinal. Ela viu o amarelo, parou. Ela dirige sempre com as duas mãos ao volante. É sempre assim ou é só por causa do teste, Miriam? Não, eu dirijo com as duas mãos, eu me sinto mais segura dirigindo com as duas mãos. Esse é o tipo de vício que não tem jeito. Tá muito certinha, né? A gente é do mal, a gente queria anotar várias coisas. Eu não tô me escrevendo nada aqui. Ai, eu tô adorando. Tô adorando. Pelo jeito, Miriam foi bem. Agora vamos ver como se sai o Altemar. Ele é mais falante enquanto dirige. E conta que gosta de ouvir música no carro. Ó, mas é uma música romântica, uma música calma, tranquila, pra deixar o motorista bem sus... É, bem sus... Aí você viu que ele tirou o mão do volante, né? Altemar dirige com calma. Dá a seta assim que vê uma vaga pra baliza. Opa, não pode encostar na moto. Só que não deu muito certo. Olha só, Altemar deu aquela batidinha. De leve. Mas ele consegue estacionar direito. Uhul, achei! Ô, querem me derrubar, hein? Acaba a prova. Vamos ver o resultado. Quem se saiu melhor, a Miriam ou o Altemar? A Miriam, com certeza. Ela desempenhou muito mais focada. Ela não se distraiu em momento algum, né? Praticamente, ela manteve o foco. Ela conseguiu desempenhar muito bem tudo o que foi proposto. Parabéns pra Miriam. Se depender dela, a pesquisa inglesa vale também aqui no Brasil. Você acha que essa pesquisa veio pra limpar de vez essa fama? Do que mulher dirige mal? Acredito que sim. É pra viver todo mundo em paz. Elas guiam muito bem.